Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Por aqui a Tati Vilela e no vídeo de hoje vamos falar de 7 alimentos essenciais para ganhar massa muscular após os 50 anos. É comum que com o envelhecimento haja uma perda gradual de massa muscular, o que pode afetar a qualidade de vida e a saúde. Porém, uma alimentação adequada pode ajudar a prevenir essa perda e favorecer o tão sonhado ganho de massa muscular. Se estiver na fase de ganho de massa muscular, é importante que esteja em superávit calórico, ou seja, consuma mais calorias do que você gasta. Mas esteja atento, se for muito grande o superávit, pode acabar virando gordura. Por isso, comece aumentando aos poucos e vendo como o seu corpo vai reagindo. Vamos lá então para o primeiro alimento. É o ovo. Rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais, os ovos são ótimos para a construção muscular e recuperação pós-treino. 2. Peixes. São fontes de proteínas magras, além de ômega 3 e outros nutrientes importantes para a saúde cardiovascular. Salmão, atum e sardinha são aí ótimas opções. 3. Carne vermelha magra. Contém proteínas, ferro, zinco e creatina, que são nutrientes essenciais para a construção muscular. Dentre alguns exemplos está o patinho, alcatra e filé mignon. 4. Leites e derivados. São fontes de proteína, cálcio e vitamina D, que são importantes para a saúde óssea e muscular. 5. Feijões. Além de proteínas, contém fibras, carboidratos complexos, que ajudam a manter a energia durante os treinos. 6. Vegetais verdes folhosos. São ricos em nutrientes antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação e a promover a recuperação muscular. 7. Frutas. São fontes de vitaminas e minerais, além de carboidratos, que ajudam a manter a energia durante o treino. 8. Lembrando que a combinação adequada de nutrientes é fundamental para o ganho de massa muscular. 9. Além disso, é importante ajustar a quantidade de calorias consumidas de acordo com as necessidades individuais. 10. E realizar exercícios físicos, regulares e adequados às condições de saúde de cada pessoa. Pois lembrando que cada indivíduo é único. 10. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. 10. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. 11. Ativar o sininho para receber novas notificações, novidades de vídeo. 11. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão e até o nosso próximo vídeo. 11. Um beijo da Tati! 12. Um beijo da Tati!